Mata esse cara no trap 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 Mata esse cara nesse boom rap Independente do beat amigo Cê sabe que agora é ataque no rec Se for pra fazer gravação Tem que fazer com ação Independente do que vem fazer Mano tem que ter a solução Se tem problema amigo Cê tem que enfrentar ele se tiver na frente Independente de tudo Vai logo o seu repente Passa o meu repente mano Tá ligado mano na rima você não se mete Acontece cê falando não tendo hatch Só que cê é fraco Só que cê é fraco Só que é friceirinho hack hat Agora eu tô ligado que eu travei Mas agora meu mano eu vou te matar Acontece que cê vem de Heracruz Só que eu te falo É cada derrota que cê vai voltar Entenda meu mano Não encaixei no beat Mas essa aqui é a vertente Acontece que você é muito fraco Te apresento o pico paciente Meu mano aqui é só poente Potente Então entende Que minha rima vai entrar na tua mente Cê tá voando então Vou te explicar como é que faz meu irmão Cê sabe que rima do peito logo ecoa Quero se lasque seu problema MC não perdoa MC não perdoa Meu mano eu sou do ZC Rimou mal é realmente o que não perdo E você Entenda Agora deu pra ver Então compreenda Tu chega pra batalha E eu mesmo te dou uma pensa Cê achou que eu rimei mal Amigo então faz assim Se preocupa com seu trono Que eu vim rimar para mim Cê quer rimar fica tranquilo O que eu vim rimar para mim O que eu vim rimar para mim Quem tá se vacilando Quem tá se vacilando Você rima por si mesmo Tô te fazendo um crime Por isso rimo por nós Sabe por que eu não falo Por uma pessoa só Eu sou do Z Eu sou a voz daquele Que tá sem a voz Sem rima por nós Pelo amor de Deus irmão Cê sabe que isso daqui Tem que ter evolução Até porque cê sabe Que só a rima vira bosta Tanto de confiar nos outros Eu tô meia facada Mais nas costas Não entende Né nas costas Rima boa Do Z Traga Acontece Né nas costas Facada Vai na tua cara Entenda Cê quer fazer Meu mano Cê tá lenda Pode tentar fazer Um freestyle Mas achei uma merda Cê rima que é do Z Cê rima de A a Z Cê usou Última tentativa Pra tentar vencer Cê fala que é de A a Z Acabam os seus planos Não eu sou meu herói Não vou confiar em tal Mas não foi a última tentativa Eu tenho mais uma Tá ligado Meu parceiro Que eu te bato Eu sou fatal de A a Z É realmente Eu entendo Só que eu sou do Z Cê me enfrentou Sou Z Do seu final Barulho pro primeiro round Família É isso mano Quem terminou Foi meu mano Do Z Quem achou que deu ele Primeiro round Barulho Mão pra cima Meu mano Coutinho Coutinho 1 a 0 Pela plateia Mas temos jurados Jurados em 3, 2, 1 Coutinho Unânime Mas tudo que vai Volta Então olha aí Atividade no segundo Rádio Grupo não prestando atenção Visão Alegria Chamo ZVC Pra fazer aquele flow Chamo ZVC Pra fazer aquele flow Chamo ZVC Pra fazer aquele flow Chamo ZVC Aquele flow Aquele flow Aquele flow Aquele flow Aquele flow Sai pra fazer aquele flow Mano agora eu tô fazendo Não vai ver que eu te bato E vou arrancar seu pescoço Já que ganhou o primeiro parceiro Eu nunca meu primo Eu levo pro terceiro, de virada é mais gostoso Entenda, pra gerar o cristaliz, mega entenda O que meu mano deu pra ver que você é até bom Mas eu acho na minha frente que você até tem limite Depois cê ganha um bici pra chamar até de bombom Cê fala que eu sou bom, de você eu tenho dó Não fica elogiando, cê tem que ser o melhor Cê tem que ser o demais, pode ouvir aqui vencer Independente a mim do que você vai fazer Cê tenta me entender, fala até que não entendeu Desculpa se nem ficar me num labirinto perdeu Mano, eu não perdi agora, eu vou dizendo Por isso que cê perde agora, eu sigo o palmo É que acontece o palmo de querer ser o melhor Eu quero ser o melhor, quem disse que pra isso cê tem que tá lá embaixo Quem disse isso, irmão? Eu quero ser o melhor, eu tô fazendo isso na escola Não fico só falando, cê vira réu Tem que arrui meu pescoço que não vai querer se torcer Não fico só falando até de maçã Vai ligar do rosto que eu te faço, põe a puta Tô falando até de ação, só que não faz Você é tudo isso que fala, mas sempre fica na teoria Sempre fica na teoria, faço poesia Mas quem diria que me estende o trigo Cô te riria, mano? Cê tá falando isso, irmão tolero Falou até de terceiro presente, só dois a zero Ai que massa, moleque, eu não tô te entendendo Cê tá ligado, mano? Rima bem, mas cê cê queima Por isso que eu falo agora, eu toco na ferida Pra ganhar de você, mano Eu nunca trago minha panela Cê toca na minha ferida, eu não trouxe na parela Até porque, mano, eu quero que cê apenda Mano, pelo amor de Deus Tua rima boa, cê tentou Tá tomando, então não se ofenda Não me ofenda, mano Eu não tô ofendido, ó, que falha Eu não tô ofendido, depois cê fica impactada Meu mano, entendi um verso, vai na sua cara Não tô com medo de ninguém, com a city tá na casa Fala pra eu trouxe com a lela, pelo amor de Deus, meu cara Como é que cê fala isso dentro da sua casa Cê tá tanto não, pelo amor de Deus Já, cê tá igual o Corinthians no Bernadéu Marulho pra Matalha O Fagundas e o Magoes Quem acha que tá contínuo no segundo rock pra o Marulho nessa porra? Dizem Precisa falar alguma coisa? Juraus, três, dois, um Continho, o nosso Matalha Marulho pra Dizem Marulho pra Dizem Marulho pra Dizem Marulho pra Dizem Marulho pra Matalha Marulho pra Dizem